Música Profissionais do direito, estudantes, militantes e lideranças políticas. Eles se reuniram no dia 6 de agosto, no Diretório Estadual para discutir a criação de um novo setorial no PT, o Setorial Jurídico. O bacharelho direito é bem-vindo, o estudante direito é bem-vindo e o membro da sociedade que não se lhe tomou direito é bem-vindo também, por que não? Eu acho que temos que organizar nossa intervenção, isso aqui é fundamental, porque nós temos vários espaços de disputa que nós não participamos de uma forma organizada. Para o PT, a criação de um setorial jurídico fortalece a ação partidária. A executiva estadual, por consenso, nós entendemos que é fundamental a criação desse setorial, não só para que a gente possa ter um espaço de pensamento, de formulação, de elaboração, para que a gente possa ter propostas concretas num momento tão importante como esse que o Brasil vive. Promoção do Estado de Direito, da democracia na justiça. É um setorial como alguns outros que o PT deve apostar bastante, setorial que vai dialogar com a classe média, com a juventude, que vai ajudar a oxigenar os cérebros petistas e que tenha muito a contribuir nesse momento do Brasil, nesse momento da história do PT. A gente tem um setorial jurídico que tem que fazer o seguinte debate, a importância é a gente garantir o acesso ao judiciário das diferentes pessoas, a diferente se organizar, o setorial jurídico que dá apoio aos movimentos populares, aos movimentos sindicais e está fazendo as devidas disputas que interessam a categoria nas diferentes áreas, seja o advogado, seja um promotor público, seja um procurador, seja um outro profissional. Enfim, acho que o PT está dando um grande exemplo que quer o diálogo com os diferentes setores da sociedade e as diferentes profissões. Acho uma iniciativa importantíssima essa mobilização, tanto do ponto de vista das lutas na área do direito, do direito público, de toda essa batalha, porque efetivamente nós temos que democratizar a justiça no Brasil, essa é uma das bandeiras do PT desde a sua fundação, e hoje nós ainda vemos uma justiça com muitos problemas, inacessível à maioria da população, então é muito bom eles estarem aqui. A atuação dos profissionais do direito no PT sempre foi marcante, mas agora, com a criação do setorial, poderá atingir parlamentares, lideranças e até a sociedade. É fundamental esse setorial na medida em que a mobilização entre os profissionais da advocacia, os profissionais da área jurídica, é de grande importância na sociedade. A inserção que esses profissionais têm, se faz necessário que o partido tenha realmente uma mobilização específica para esse tipo de profissional. Então é fundamental realmente esse setorial, estou muito feliz de participar desse setorial, e vejo realmente aí que o PT realmente tem uns encaminhamentos na sociedade, uma inserção cada vez melhor. Do ponto de vista partidário, essa categoria, a categoria dos operadores de direito, dos advogados, ela dialoga com a classe média, que é um diálogo que nós precisamos fazer, especialmente aqui em São Paulo, que a gente tem deficiência nisso, isso pode ajudar o partido nesse ponto de vista. Do ponto de vista da categoria dos advogados em si, existem alguns espaços que somente advogados podem ocupar, e o PT não se organizava em torno desses espaços. Esperamos que com isso a gente consiga se organizar e travar essas disputas organizadas para alavancar o partido e aquilo que a gente acredita que o partido deve fazer. Nós verificamos, enfim, de um modo geral, que há um número grande de vereadores que não têm uma assessoria técnica qualificada. Às vezes, inclusive, porque as câmaras municipais não dispõem dos recursos que outras câmaras grandes, enfim, eventualmente dispõem. É exatamente no auxílio destes vereadores, dos nossos filiados, que nós procuramos colocar o setorial. Pelo menos é essa a minha impressão, e eu espero que seja, enfim, de todas as pessoas que estão aqui. Nós vamos colocar, enfim, o setorial à disposição de todo e qualquer filiado e militante para fazer uma disputa qualificada de projeto. para, evidentemente, colocar em prática tudo aquilo que justifica a fundação e a manutenção do Partido dos Trabalhadores como um partido que representa, seguramente, o que há de melhor e mais positivo na política brasileira. A discussão pró-setorial jurídico lotou o auditório do PT. O ex-ministro José Dirceu destacou alguns desafios para os presentes. A discussão, o estudo, o debate, a reflexão, precisa... e nós precisamos construir novas teorias, né? Por quê? Sonhos, porque sem sonhos não se... o mundo não muda, não muda o mundo. Mas também nós temos que fazer a reflexão. Então, como nós somos privilegiados, aqui todos bachareis, advogados, alguns já indo para ser juristas, né? Já com bagagem para dar aula, para estudar, para pesquisar, para publicar, fazer mestrado, doutorado, certo? E, principalmente, militar, que é o mais importante, certo? Na advocacia, no direito, na deficiência. Porque nós, na verdade, ainda somos devedores com o povo brasileiro com relação à prestação do serviço. E, principalmente, com direito de defesa e de litigar. Porque a imensa maioria dos brasileiros não tem ainda um advogado público, do Estado, um defensor que lhe possa garantir, lhe estender a mão para ele poder litigar. Cada vez mais que os brasileiros litigarem, ou na arbitragem, ou em acordos, não necessariamente na justiça, certo? Mas os serviços públicos vão melhorar, porque um dos campos principais da demanda popular são os serviços públicos. É o transporte, é a saúde, é a telefonia, é o serviço de água, é a ausência do serviço de tratamento sanitário, de saneamento básico, são os planos de saúde. Então, nós temos também que, nós temos que ser a vanguarda disso. Essa iniciativa, ela devia se reproduzir, inclusive, nos outros setores. É um exemplo para o Partido Verdinho. Porque é daqui que nós podemos formar, primeiro, formar novos companheiros, trazer novos companheiros. Segundo, eu quero falar, militar, defender. Terceiro, fiscalizar e controlar. E quarto, formar a doutrina, novo pensamento. Disputar as ideias. José Dirceu falou da importância do encontro. Aqui, os bachareis, os advogados, os operadores de justiça, vão começar, em primeiro lugar, a defender o PT. Mas mais do que isso, a disputar na sociedade a formação da doutrina e as reformas dos judiciários. E, particularmente, a luta, por exemplo, pela democratização dos meios de comunicações, pela comissão de justiça e verdade. E impedir que se viole os direitos individuais, as garantias individuais. E que se usem, investigações, se usem instrumentos da justiça para a luta política, para a luta política partidária, como tem acontecido no Brasil. O PT tem sido vítima de campanhas de denuncista e, muitas vezes, a atuação do Ministério Público é parcial. Isso vai ser um pouco também um observador da justiça, funcionar também como observador da justiça, observador da atuação da justiça, para ela ficar dentro da Constituição, dentro da lei. E quero repetir, para formular a doutrina, para discutir a doutrina, para discutir o papel do judiciário, para discutir a reforma do judiciário, para aumentar o controle e a fiscalização, acredito que é um grande passo que o PT está dando no dia de hoje. Após um debate, o coletivo aprovou os encaminhamentos para a criação do setorial. Hoje foi um ato pró-setorial. Daqui para frente, a executiva do PT, os quatro companheiros que foram designados, vão sentar junto com companheiros advogados que participaram da construção desse momento de hoje, para poder costurar a criação do setorial, a coordenação desse setorial e, aí sim, dar vida ao setorial, que pelo vigor do ato de hoje e pelo conjunto das conversas que eu estou ouvindo ao final do evento, eu acho que vai ser um setorial que vai certamente elencar seis, sete, oito pontos prioritários de atuação. E acho que isso vai dar muita tarefa aos companheiros que vão abraçar essa tarefa. E isso vai valorizar muito a construção partidária no que se refere ao mundo do direito. E isso vai dar muita tarefa. E isso vai dar muita tarefa.